Para tudo Brasil! Chegou mais um lançamento da Eudora do Babado, tá? É... da linha Nutri Rosé. Trouxe pra vocês aqui em primeira mão, então se você já gosta de lançamento, se inscreva, deixa o likeão, compartilha, me siga no meu robô de Santana Dicas, que é esse olhinho aqui, gente, elixir de rosas, nutrição profunda com elixir de rosa mais argila vermelha de 60ml, tá? Custa de 30, 40 e poucos aí, ele é um finalizador multifuncional. Tem proteção térmica, então você pode usar chapinha, secador, babyliss, escova alisadora, garante proteção térmica até 230 graus. Fórmula, ela reduz a quebra dos fios, garante cutículas seladas, reduz as pontas duplas, além de deixar os cabelos brilhantes e macios. Aplicar na palma da mão quando está necessário, pro comprimento e espalhar o produto entre os fios. E reaplique quando necessário, não enxague. Tá com o Elfri, tá? Esse produtinho maravilhoso aqui, esse olhinho, né, divino, top, que a gente vai fazer como, minha gente? A Natura arrasou, babado, né, nesse lançamento. É assim, passa na mão e vem aqui, gente, pega e passa nas mechinhas do cabelo, pra finalizar o cabelo. Se vai usar fonte de calor, só pra você dar aquele amp, assim, e dar aquela finalizada. Gente, o cheiro. Hum, cheiro surreal. Então já me sigam lá no Instagram, de Santana Dicas, que vai ter resenha escrita por lá, se você gosta. Tá? Me sigam no Kawaii, TikTok. Ficarmos juntos e colado. Vamos lá assistir umas stories pra vocês darem risada. Tem alguns vídeos de humor bem legal, de indireta, pra quem gosta também. A gente precisa se divertir, que a gente já tem muito problema, né, minha gente? Muita gente cuidando da nossa vida. Então, bora lá jogar os boletos pros outros pagarem também, né? Porque ninguém quer. Então, gente, esse olhinho em lixês de rosas, tem o... Saiu com autorização dos fios, o olhinho da Nutri Rosé. Veio aqui pra, tipo, complementar mais ainda a linha, gente. Eu amei esse lixês de rosas. Eu achei que ele dá, ó, super brilho no cabelo. Ele espalha bem pouco o produto, tá? E já pega no cabelo. Outra coisa. O cheiro dele é incrível, maravilhoso, tá? Então, eu sou, assim, suspeita pra falar, porque eu amo os olhinhos, né, gente? Eu amo todo o produto da Eudora. Mas os olhinhos da Eudora, a gente acaba tendo uma paixão, né? Cada hora a gente prefere um. Aqui no canal tem resenhas, assim, de vários olhinhos da Eudora. Então, como a Eudora, como o Boticário, Natura, a gente tem uma paixão, um amorzinho. Cada vez que lança, a gente fica na dúvida se a gente preferir o anterior, se a gente prefere o novo. Mas esse lixês de rosas... E eu achei, assim, prático pra gente multifuncional, porque ele tem proteção térmica, né? Olha aqui o rock aqui, ó. Ele tem proteção térmica. Ele pode ser reparador de pontas, pode ser usado antes de fonte de calor. Então, um produtinho pra você ter na bolsa, um produtinho de tratamento aí, né? Que não dá só maquiar os fios. Então, vale a pena vocês investirem cada centavinho nesse produtinho, se vocês querem aí cabelo brilhoso e pontas maravilhosas e saudáveis. Então, gente, por hoje era isso. Se você já usou, me conta nos comentários. Se você ficou na querência de usar, me conta também. Quando usar, me marque, me conta o que vocês acharam. Super beijo e até o próximo vídeo.